E aí pessoal, tudo bem com vocês? Se você já leu o título do vídeo, você já sabe sobre o que é, obviamente É mais um depoimento, um depoimento um pouco engraçado, mas eu vou contar pra vocês Como que foi a história dessa pessoa, mas eu tô rindo que é um pouco engraçado É uma pessoa que já seguiu o canal há um tempo, só que sempre vinha conversar comigo no Instagram Tá aqui no Instagram pra que você siga E ele sempre contava, ah, mas não tá funcionando a lei da atração pra mim Eu não sei aplicar direito, não sei como funciona Ele começou, é um menino, tá? Ele começou a seguir o canal, tudo certinho, colocar em prática e viu que as coisas começaram a acontecer Sabe, era aquela, é a telecontora, era aquela pessoa que não atraía nem cachorro queria, só Ninguém queria, ninguém queria, tipo, realmente aquela pessoa não atraía zero Poder de atração assim, ó, zero Era uma pessoa feia, uma pessoa bonita e tudo mais, assim Não tem nada assim que você falar, ai meu Deus, é por esse motivo que não atrai Pra vocês verem que mesmo sendo uma pessoa bonita, também tinha problemas nessa questão de atração, enfim Aí começou a ouvir as bios, fazer as técnicas do canal, a coisa começou a dar uma andada naquilo Aí começou a atrair Deus e o mundo Tanto pelo aplicativo, como pessoalmente, né? O magnetismo aumentou muito E aí foi encontrar várias pessoas, sabe? Encontrou aquelas pessoas lindas, pessoas que ele nunca pensava que ia conseguir ficar, coisas do tipo, assim Aí algumas das duas histórias que me contou, que eu lembro agora, foram várias, mas duas, assim, que contou Foi permitido eu passar pra vocês, né? A primeira era que tava num local, assim, do nada Tipo, por exemplo, num parque, uma praça, alguma coisa assim Do nada tava caminhando, tava, sei lá, fazendo um exercício físico, alguma coisa do tipo E apareceu a pessoa Então a pessoa fez o que ele queria Ele só tava com magnetismo alto, então Ele automaticamente chato começou a atrair outras pessoas, enfim, e tudo mais Aí, gente, o mais engraçado foi o quê? Que veio, ele baixou o aplicativo Começou a conversar com essa pessoa que tava próxima e tudo mais Aí essa pessoa convidou essa pessoa pra ir, né? Até o, não sei se apartamento, hotel, enfim, coisa que ele estava, alguma coisa do tipo Foi, deve ter rolado algumas coisas, alguns detalhes, assim Só que o mais incrível foi o que a pessoa falou que, tipo, conseguiu atrair Tá conseguindo atrair sempre, cada vez mais, pessoas que ele sempre quis, tá? Sempre quis e não conseguiu, enfim Mas você vê que toda a atração e toda a questão da... Todo o valor da autoimagem, da autoestima Era uma pessoa que nem, tipo, tinha autoestima muito baixa, sabe? Não postava nada de foto, nem coisa do tipo, sabe? Absolutamente nada Aquela pessoa, assim, bem que não se amava mesmo Depois que começou a trabalhar isso, tudo começou a fluir Os boys, as girls começaram a aparecer também E foi atraindo muitas pessoas pra vocês verem que realmente funciona Eu vou trazer esses... Eu vou começar a postar os depoimentos que eu já posto pra vocês Que são os prints normais E eu vou começar a contar essas histórias Porque as histórias eu preciso de um tempo maior pra conseguir contar, né? Não é uma coisa que apenas com um print já vai resumir a situação, não Eu tenho que contar tudo, o que a pessoa usou, o que ela fez As técnicas, as mesmas, que são as mais básicas do canal Que é do Subconsciente, da Visualização Que já tá aqui no card pra que vocês assistam E claro, as Belkines, se eu não me engano, usou muito da Cleópatra Deve ter usado, com certeza Acho que o Soltar também utilizou Magnetismo Atrair Homens Poderosos também já utilizou no canal Esse vídeo tá funcionando Logo eu vou contar pra vocês a história de... Como... Duas, três histórias que eu vou contar pra vocês Sobre o Sugar Daddy Sobre como eu atraí um cara que ele tinha um milhão de seguidores Na Hora do Brasil, mas eu vou contar pra vocês E a terceira, como que uma amiga minha conseguiu atrair um boy Que ganhava mais de 200 mil reais por mês Com a lei da atração Minha, é algo que me ajuda, né Então em breve conto pra vocês Continuam assistindo essa série e seguindo Que vai ter vários vídeos diretos Sobre esse assunto Se você gostou, não se esqueça de curtir